Salve família Sominário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o MAS da Softube. Um plugin que na minha opinião é um game changer dos saturadores. A saturação que sai desse plugin é fora do normal. Como eu já disse em vídeos anteriores, aqui nesse canal eu só comento sobre aqueles produtos que realmente fazem diferença. Eu sei que muita gente quer ver coisa gratuita, quer tudo de graça, mas velho, bem-vindo à realidade. Coisas que realmente são boas nesse mundo, principalmente no mundo do áudio e produção musical, elas são pagas. E eu também gostaria de agradecer a galera que tá sempre me indicando o plugin. Muita gente vem com o plugin free, que já acha esse plugin gratuito sensacional. Pô, é sensacional mesmo? Então hoje a gente vai falar do MAS da Softube. É o mais próximo do analógico que você vai conseguir hoje em dia, nesse campo de saturação mais sutil. Pra você dar engordada na bateria, dar uma encorpada na voz, trazer um brilho pra voz também. Nos seus instrumentos, guitarra, baixo e até mesmo na masterização. E uma das coisas bem bacana é que esse plugin não fica limitado só à simulação do hardware. Foi incluso também um equalizador de ênfase, que eu vou explicar já já o que é. Pra você conseguir texturas e colorações muito particulares, muito únicas nas suas produções. E a minha proposta é realmente essa, trazer ferramentas profissionais. Então se você pedir algum review de algum plugin e eu não fiz, é porque eu achei ele uma merda. Então eu acabo não fazendo e deixo o canal só pra coisas realmente profissionais, tá? O plugin é baseado em uma unidade de hardware também. É um equipamento que não é muito falado, ele não é tão bonito como um LA-2A ali no rack, um Shadow Wheels. Ele é um equipamento discreto, mas ele é utilizado por muitos profissionais. E as pessoas nem falam muito dele, porque é uma coisa ali meio que carta na manga de muitos engenheiros de mixagem e masterização. E a Softube conseguiu botar a mão nesse equipamento, recriando aí uma emulação, cara, maravilhosa. Coisa que sinceramente você nunca vai conseguir com um plugin gratuito desses da vida que tem hoje em dia. Talvez daqui uns 10 anos. Então um vídeo bem rápido mesmo, só pra apresentar o plugin. Pra vocês verem ele na prática também e ouvirem aqui numa mixagem que eu tô fazendo lá pro Fórmula de Mixagem. Que é o nosso curso completo de mixagem. Se você não conhece, o link tá na descrição. Então se você quer coisa nova, coisas que as pessoas não saem falando por aí porque elas querem guardar pra si, o Fórmula de Mixagem é o seu lugar. Então vamos lá pro meu Sweet Spot pra gente mixar com o MAS da Softube. Claro, não só falar do plugin, mas também deixar alguma dica de mixagem valiosa aí pra suas produções. Vamos nessa. Abrir aqui uma sessão de mixagem onde eu tô utilizando três instâncias do MAS na bateria, vocal e no contrabaixo. Eu não tô utilizando na Master, pois eu não achei necessário, mas ele cai muito bem na Master também. Essa versão que você tá vendo aqui é a versão estendida dele, a versão mais avançada, tá? A interface dele é redimensionável, que é muito legal. Você pode expandir aqui também pra você ver o sinal que tá chegando no plugin, que tá saindo. E fazer alguns cortes aqui, trabalhar no headroom do plugin, fazer um high pass e mexer com a fase também no campo de frequência. Muito interessante. Vou deixar ele assim, aumentar aqui a tela. Esse plugin ali é uma simulação de um equipamento californiano, de uma empresa lá da Califórnia, Estados Unidos. E é um equipamento que você encontra na maioria dos estúdios mais modernos. Embora você não encontre fotos dele, a galera tira mais fotos dos equipamentos mais famosos. Agora, esse equipamento, ele é considerado uma joia rara. Tipo, é difícil você encontrar alguma foto desse equipamento, mas eles estão em muitos estúdios. A saturação dele é bem sutil, você consegue saturar sem ter o som da saturação, né? Você tem uma saturação não percebida ali, logo no primeiro estágio, onde você consegue resolver muitos problemas na mixagem e consegue enfatizar muita coisa interessante. E o plugin também consegue ser agressivo se você trabalhar com ele de forma agressiva, aumentando bastante. Trabalhando aqui a parte de dual, ele adiciona um segundo estágio de saturação pra você conseguir extrair mais brilho, mais força, né? Deixar mais gorda a sua trilha. E clicando aqui em second, você tem um conteúdo harmônico mais forte, uma saturação mais forte quando você clica aqui, né? Como se você dobrasse a saturação. E aqui, o ênfase que vai ativar o equalizador que tá aqui embaixo. Aqui embaixo é um equalizador, tá? Só que é um equalizador que tá com ênfase e de ênfase. Ou seja, quando você aumenta aqui, dá um boost aqui, ele dá um boost na parte de ênfase do equalizador e depois do estágio de saturação ele dá um corte. Ou vice-versa, né? Se você fizer o contrário. Essa técnica de ênfase empregada na equalização desse plugin é o segredo de muitos engenheiros de mixagem e masterização. Então a gente tem um equalizador antes da saturação, outro equalizador depois da saturação. Mas não é uma equalização normal. É uma equalização de ênfase e de ênfase. Se você tirasse a saturação do meio, ele iria anular a fase e essa equalização não ia servir de nada. Ela tá completamente anulada. Mas como tem um estágio de saturação entre os filtros, o som vai perder a não linearidade dele. Não é mais o mesmo som que entrou, né? O que sobrar de saturação vai ser aplicada naquela frequência de uma forma muito transparente. Eu vou mostrar isso aqui na prática e vou mostrar também como você pode fazer isso com outros plugins. Caso você não tenha isso aqui, pra você utilizar a mesma técnica aí nas suas mixagens. Agora vamos dar um playback aqui na minha mixagem, pra vocês ouvirem a ação do MAS nas baterias, no grupo de bateria, no contrabaixo e nos vocais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beleza o Físico? Tem aqui um A e B na bateria, no contrabaixo e nos vocais também, pra você ouvir o que esse plugin tá causando. Cara, ele tá trazendo todo o mojo analógico que eu queria pra essa música, cara. Sem esse plugin eu não conseguiria chegar nessa pancada sonora, nessa pressão sonora. Ele fez um trabalho maravilhoso aqui na bateria, porque eu queria muita pressão nessa bateria e eu consegui fazer um corte ali nos picos desses transientes de áudio sem dar a entender que tá muito distorcido, né? Tem a saturação ali acontecendo, mas assim, tipo, não fica tão sujo, né? Não fica tão feio. É uma saturação que soa muito bem, muito musical. E aqui eu tô, né, enfatizando aqui os graves aqui no equalizador de ênfase. Ele também tem um corte de high pass filter com ressonância muito legal também. Vamos dar uma olhada? Dá só aqui na bateria? Sensacional, cara, a qualidade dos filtros. Aqui eu tô jogando grave no ênfase aqui, lá na frente ele corta, né, pra enfatizar essa parte na saturação. Muito interessante isso aqui, velho. Isso aqui faz muita diferença, você consegue viajar pelo campo de frequência e ir colorindo a sua track nos pontos que realmente precisa, onde você quer realmente enfatizar algo. Eu vou abrir aqui um outro projeto pra mostrar um pouco o que que acontece por trás desse tipo de técnica, tá? Nesse caso aqui eu tô utilizando o ProQ da FabFilter e o Saturn 2 da FabFilter também. Então eu tenho aqui a mesma frequência cortando e aqui a mesma frequência, né, ela dando boost na mesma trilha. Só que entre esses dois equalizadores aqui tem esse saturador. Então tá rolando esse equalizador, depois vem esse saturador e depois vem esse equalizador. É mais ou menos o que tá acontecendo ali no MA-AS, tá? Vou deixar pra cá pra gente ver. Aí o que que eu fiz? Eu linkei aqui as frequências dos dois ProQ, senão não dá pra fazer, tá? Eles precisam tá alinhados na mesma frequência, o mesmo fator de largura de banda, tá? E amplitude. Se tiver um pouco fora disso aí, já não vai dar certo, tá, essa técnica. Porque essa frequência aqui, ela anula essa e vice-versa. E com o saturador no meio, a coisa acontece, tá? Então eu linkei já esses parâmetros aqui de largura e de ganho. E coloquei ela aqui no drumbeat, que esse drumbeat aqui... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Vou exagerar aqui no boost para vocês conseguirem ouvir o que está acontecendo Eu estou navegando pelo espectro de frequência e achando pontos ideais Onde sobe a saturação de fita que está vindo aqui do Saturn Beleza, então eu consegui saturar ali a parte do kick para ficar mais forte E isso, cara, basicamente saturando Eu não estou equalizando Porque uma frequência está anulando a outra Lembre-se, é um ênfase Aqui é o equalizador de ênfase e aqui de ênfase E o que está sobrando dessa filtragem É a saturação nessas frequências Assim você consegue um resultado muito diferente Do que se eu chegasse aqui de forma multibanda E começasse a saturar nessa faixa de frequência E o bacana aqui Você pode usar várias faixas de frequências e tal No caso aqui, se eu quisesse adicionar outra Eu teria que criar aqui E linkar os parâmetros E colocar aqui no meu Channel Editor do Studio One Que eu controlo tudo por aqui Vários parâmetros ao mesmo tempo A gente ensina isso no curso do Studio One É um recurso mesmo da DAW Mas dá para fazer com outras DAW também Se você tiver conhecimento disso E se você ainda não é assinante do Fórmula de Mixagem Cara, tem aula nova no pedaço Inclusive eu estou compartilhando Uma técnica de você fazer aquela bateria desgraçada Aquele som fudido mesmo Eu ensino uma técnica muito foda aqui Primeiro eu ensino da forma clássica Como ela foi concebida Que é através do Dynamite e tal Mas eu ensino você a fazer, por exemplo Com o Gate do FabFilter lá Que é sensacional também Então, tipo, tem essa aula nova aqui Tem outras aulas aqui Caso você não tenha visto ainda, né Então tem muita aula nova aqui no pedaço Para você se desenvolver cada vez mais Na arte da mixagem É isso, até o próximo vídeo É isso, até o próximo vídeo